No vídeo de hoje, vou ensinar como autorizar uma terceira pessoa a retirar sua encomenda presa na agência dos Correios. A maneira que vamos usar é o método oficial dos Correios para facilitar a vida de quem não pode comparecer a uma agência para retirar o objeto. Sendo assim, você pode autorizar qualquer pessoa de sua confiança a retirar sua encomenda. Saiba que essa pessoa precisa ser maior de 18 anos, caso contrário, não vai dar certo. Antes de você comentar aqui embaixo, saiba que tem um vídeo com as 10 perguntas ou dúvidas sobre a autorização dos Correios que recebi durante esses 3 anos falando sobre este assunto. Você pode estar assistindo clicando aqui em cima ou na descrição do vídeo. Se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative as notificações. Que eu vou fazer se você vai estar me ajudando a trazer mais vídeos como esse. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, comente aqui embaixo que eu vou tentar ajudar. Para iniciar, acesse o meu site, onde disponibilizo o download de autorização dos Correios em 3 formas de download. O link vai estar na descrição do vídeo para facilitar. Eu recomendo que baixe pela primeira opção que é o download oficial. Caso o site dos Correios não abra por algum motivo, como já aconteceu uma vez, use as outras opções de download. Essa é a autorização que vamos usar para retirar o objeto. Uma dúvida muito comum que me perguntam é se pode preencher pelo computador. E a resposta é não. É necessário baixar essa autorização e preencher com letra de mão. Outra pergunta é se pode fazer essa autorização a punho. Sim, você pode fazer a autorização a punho no caso manuscrito. Porém, é necessário seguir algumas regras que ensino neste vídeo aqui em cima para que seja aceita na agência. Outra coisa muito importante é que é necessário levar o seu RG ou CNH da pessoa que retira e da pessoa que autoriza. Porque na agência o funcionário vai validar a assinatura de autorização para evitar fraudes. É importante levar xerox de ambos os documentos. Por mais que não tenha essas observações no site dos Correios, acredite, eles vão exigir isso na agência. Falo isso por experiência própria quando fui retirar minha encomenda na agência do Rio de Janeiro. Em outras cidades, possa ser que não seja tão rígido, porém é bom evitar para não perder a viagem. Sabendo disso, vamos para a parte de preencher os dados. Uma maneira bem fácil de preencher é saber o seguinte. Essa parte são os dados pessoais da pessoa que você está autorizando a retirar. E a parte de baixo são os dados de quem está autorizando. Sendo assim, no campo Autorizo, escreva o nome completo da pessoa que você está autorizando. Em seguida, escreva o RG e CPF dessa pessoa. No campo Objeto Número, escreva o código de rastreio da sua encomenda. Aquele código que você usa para saber onde está a sua encomenda. Lembrando que é de extrema importância que dite o código correto. Porque é com esse código que um funcionário vai localizar seu encomenda dentro da agência. No campo Postado Por, você vai escrever o nome da loja que você comprou. Por exemplo, se você comprou pelo Mercado Livre, coloque Mercado Livre. Não é para colocar o nome do vendedor, e sim da loja ou site em que você comprou. Caso não esteja entendendo muito bem a como preencher, saiba que eu tenho um vídeo dedicado a ensinar como preencher na prática. Você pode assistir clicando aqui em cima ou na descrição. No campo Local e Data, você vai escrever o seu município, dia, mês e ano em que você está preenchendo essa autorização. A partir de agora, todos os dados vão ser da pessoa que está autorizando. Na linha em cima de Nome, você pode colocar sua rubrica. Caso não tenha, escreva seu nome completo. No campo Nome, RG e CPF, escreva da mesma forma em que consta no seu RG ou CNH. Exatamente da mesma forma. Bom pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades que eu posto aqui. E se você ainda tem alguma dúvida, comente.